Amigos da Rede Amparo, boa tarde. Hoje é quarta-feira e nós estamos aqui tanto continuidade à campanha Pessoa Compartos o que Pergunta e nós da Rede Amparo te responde. Hoje a gente está falando então, respondendo a uma pergunta de um amigo da Rede Amparo que pergunta sobre os exames complementares, os exames de imaginamento cerebral como auxiliar no diagnóstico da doença de Parkinson, certo? Bom, então eu estou usando, eu vou usar um artigo fresquíssimo, saiu agora, foi publicado agora em julho deste ano falando então do papel da ressonância maquinética como auxiliar no diagnóstico da doença de Parkinson, tá certo? Bom, então vamos recapitular um pouquinho o diagnóstico na doença de Parkinson. Então a gente sabe que a doença de Parkinson começa muito antes do diagnóstico ser possível. Por quê? Porque o diagnóstico ele é baseado no surgimento dos sintomas motores e esses sintomas motores eles surgem às vezes 10 até 20 anos depois do início da doença o que é um problema porque, na verdade, essa doença já está em curso, já está em antamento quando a gente ainda não é capaz de fazer o diagnóstico, tá certo? E muitos esforços têm sido feitos para tentar antecipar o diagnóstico. Mas, enfim, como é feito esse diagnóstico atualmente? Então o critério mais conhecido chama-se critério de Londres E nesse critério, o que é levado em consideração? A pessoa tenha a praticinesia, que é o sintoma considerado cardinal é o sintoma principal da doença de Parkinson que é essa lentificação do movimento, essa redução na amplitude dos movimentos, certo? E mais um sintoma que pode ser a rigidez muscular ou que pode ser aquele tremor, que a gente já falou também sobre o tremor aqui que seria aquele tremor de repouso, certo? Bom, isso é o primeiro critério O segundo critério é que esses sintomas têm que ter uma melhora importante, uma melhora perceptível com a introdução da levotopa Então, como a doença, a principal causa dela é a redução, é a perda dos neurônios que produzem então a levotopa, quando você começa a ministrar essa medicação quando o paciente começa a tomar essa medicação ele tem que perceber então uma melhora expressiva, significativa nesses sintomas E o terceiro parâmetro é que eles sejam evolutivos que a gente sabe já que a doença de Parkinson é progressiva então o neurologista acompanha por um tempo essa pessoa vendo-se de fato esses sintomas se evoluem para que de fato seja fechado o diagnóstico da doença de Parkinson Os exames de imagem hoje, eles são utilizados para se excluir outras doenças neurológicas que possam estar confundindo com a doença de Parkinson Então, por exemplo, um pequeno AVE, um pequeno terreno, um tumor cerebral alguma outra doença que pudesse justificar aqueles mesmos sintomas Bom, paralelamente a isso, tem sido feito um grande esforço então para que a gente consiga melhorar o diagnóstico e os exames de imagem, os exames de imaginamento cerebral são, tem sido explorados nesse sentido se eles poderiam aumentar tanto a eficácia do diagnóstico como também reduzir o tempo de diagnóstico Aqui na rede Amparo, todo mundo que visita o nosso site é convidado a responder um formulário espontaneamente, certo? E pelas respostas que nós temos nesses formulários a média de médicos visitados para se conseguir um diagnóstico no Brasil é cinco médicos, então vocês veem que mesmo indo no médico mesmo já percebendo as alterações, ainda é difícil conseguir o diagnóstico então é claro que se tiver alguma coisa que ajude a melhorar a tornar mais rápido esse diagnóstico, vai ser muito bem-vindo, certo? E os exames de imagem, então, são candidatos a isso Atualmente, os exames de imagem, eles têm sido muito mais utilizados explorados para fazer diagnóstico diferencial ou seja, por exemplo, diferencial que é uma doença de Parkinson de uma doença parecida que é a paralisia sublanuclear progressiva Então eles têm sido usados nesse sentido tentando se identificar diferenças em certas áreas cerebrais em relação a essas doenças, certo? E paralelamente, tem sido feito muitos estudos tentando se estabelecer algoritmos formas de análises desses exames que também aumentem a eficácia da interpretação nesses exames Então ao invés de usar só a interpretação humana que é a básica nesses exames de ressonância a gente conseguir usar alguns algoritmos que sejam capazes de fazer com mais precisão a comparação entre esses exames para conseguir, por exemplo, diferenciar entre uma doença e outra doença, tá certo? Então, no futuro, acredita-se, né? Que, pelo menos, em cima desse artigo que eu estou usando para responder vocês eles terminam o artigo, assim, otimistas em relação ao possível uso desses exames para o diagnóstico diferencial da doença de Parkinson mas isso ainda não é uma realidade nos dias de hoje o diagnóstico ainda da doença de Parkinson a gente fala que é clínico ou seja, é baseado no exame físico desse paciente como eu falei para vocês para a disinesia, mas pelo menos um dos sintomas uma boa resposta à levotopa e o caráter progressivo da doença, tá certo? Então, muito obrigada até amanhã E aí E aí Obrigado.